Bom, e agora sim, no retorno do metrópole, o Frei Marques foi embora, olha, estou aguardando, assim, antes tarde do que nunca, ele chegou mais cedo, né, mas o dia do Frei Marques é amanhã. Mas não tem problema, eu vou buscar ele no Cefra. Mas nós estamos recebendo aqui o Kaique, o Kaique Viana de Souza, ele que é gerente de negócios, de pessoas jurídicas no Cicrebe, né, ele é lá do Paraná também, do Alto Piquiri, e ele falou que foi criado no berço do cooperativismo, ele coopera, coopera bastante. O Kaique é lá do Cicrebe, da agência da Santo Amaro, né, Santo Amaro, Aline Adolfo Pinheiro, e também o Leandro Barbosa Santana, que já esteve aqui conosco, né, ele que é gerente geral da Cicrebe, mais de 10 anos de cooperativismo de crédito aqui, a gente vai bater um papo, nós temos muitas coisas aqui para falar, é lógico, sobre cooperativismo, acho que é o cerne da questão aí, mas antes de mais nada, bom dia, Kaique. Bom dia, Pedro, prazer estar aqui com vocês, né, dividindo a mesa, espero que seja aí um programa muito frutuoso para todos que estão nos ouvindo. Ah, certamente, será, viu. Bom dia, bom dia, Santana, Leandro, né? Leandro Santana, exatamente. Pedro, bom dia, bom dia aos ouvintes, né? E é um prazer, né, Pedro, sempre que a gente recebe o convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco dos créditos, do cooperativismo e contribuir, né, de alguma forma com o modelo de negócio cooperativo. Tá, logo. Ô, Kaique, já que nós estamos falando aí, falei em Santo Amaro, a Santo Amaro foi uma das primeiras agências, né, a ser criada. Isso, o Leandro vai poder... Logo, é meio que pioneiro também, né, mas teve, acho que a Paulista, né? É, da Paulista e da de Santa Amaro, exatamente, ela foi iniciada, foi uma das primeiras agências, isso a gente fala da cooperativa Vale do Pequerino. Do Vale do Pequerino. Exatamente, aqui em São Paulo, né. Já se existia, sim, o Cicred aqui em São Paulo, mas no modelo segmentado, né, então era uma cooperativa segmentada. E aí, em 2017, quando o Banco Central autoriza a livre admissão, os créditos vêm com mais força, né, e aí a gente vem inaugurando novas agências. Então, a agência de Santo Amaro ali na Adolfo, 24 até, faço um apelo aqui, né, pra conhecer o nosso espaço lá, a nossa agência. Da Vale do Pequerino, que é uma das maiores do sistema Cicred, ela foi uma das pioneiras aqui em São Paulo. A de Santo Amaro, exatamente. Foi em 2017, né? 2017, meados de 2017. Hoje, a agência tem em torno de seis anos, né, já completou o seu sexto ano, né, de inauguração. E sua agência, né, quando a gente fala de sistema Cicred, aí... Não, se você fala de Cicred, é centenário, né? Exatamente, exatamente. Centenário. E o Caíque tá lá desde quando, Caíque? E eu tô... Faz um ano, né? Faz um ano, na semana passada, dia 11 de junho, que eu cheguei em São Paulo. 11 de junho? Isso. Olha só, em quase Santo Antônio, hein? É. Não é? Será que eu dou sorte esse ano? Será que você casa com a Cicred? Compromisso firmado já, sangue verde, né, como a gente costuma dizer lá no sul, e agora trazendo pra São Paulo. Então, já que é sangue verde, olha aí, o Palmeiras tá aí, entendeu? Você tem que aproveitar. Não, o sangue verde é só de Cicred. Não, não. Porque se for futebol, o sangue é tricolor. Não. Tá bom. Então, bom, e qual o maior desafio hoje, naquela região da Santa Mara? Porque o de Santa Mara eu conheço bem. Santa Mara tem uma peculiaridade diferente de outros bairros, né? Da cidade de São Paulo, porque Santa Mara, ele foi município. Perfeito. Então, você tem ali um pessoal que ainda trata Santa Mara como, como assim, meio município, né? Tem aquele amor de... Você tem um pessoal que é tradicional, é chamado até de botinas amarelas. Você sabe disso aí? Sim, sim. As botinas amarelas ali. Então, o desafio para Santa Mara, por ser uma agência, uma das agências mais antigas, né? Isso se a gente comparar com as outras agências Cicred, é a mais antiga. É a segunda aqui. É a segunda da Vale do Pequiri. Aqui na cidade da Vale do Pequiri, mas na cidade de São Paulo, né? Acaba sendo a segunda Cicred, né? Porque não tem outra Cicred, a não ser a do Vale do Pequiri, aqui na cidade. Aqui na capital não, mais exatamente por uma questão de região. Sim. Mas, quando a gente fala de desafio, né? Eu vou fazer uma introdução aqui, o Kaique pode ir complementando. Mas, quando a gente fala de Santo Amaro, né? Santo Amaro, o que você entende lá? As características dos empresários, das pessoas que moram lá. É muito enraizada essa questão, né? Essa cultura de ser um bairro, hoje, né? Um bairro muito grande. Quando a gente fala de Santo Amaro, a gente pega ali desde a... Da Bandeirantes. Da Bandeirantes. E vai para a sua represa. Vai até a represa. São 4 milhões de habitantes naquela cidade. Inclusive, o bairro de Santo Amaro, ele é mais velho do que a cidade de São Paulo. É verdade. Dois anos mais velho. Dois anos mais velho, né? Então, o que a gente depara lá? Com muitas oportunidades. Então, os desafios, eu entendo que são os desafios de qualquer bairro, né? Mas, quando a gente fala de Santo Amaro, eu vejo muita oportunidade ainda. Então, o principal desafio hoje é a gente pulverizar ainda mais, Pedro, o cooperativismo. A oportunidade de falar de cooperativa. A oportunidade de falar do sistema Cicred, que é o primeiro sistema de cooperativa do país, né? Quando a gente fala de instituição financeira bancária. Então, Santo Amaro, pelo tamanho, é o principal desafio hoje. Como que a gente vai chegar nos bairros, né, Pedro? Então, esse é o desafio que nós temos lá, a nossa equipe, né? A gente, quando fala em cooperativismo, tem, as pessoas têm uma visão diferente do cooperativismo. Como se fosse apenas trabalho, né? Somente isso. E não é. O cooperativismo, ele engloba muito mais do que tudo isso. Se a gente olhar o nome mesmo, ele levava... Cooperativismo coopera, né? É muito maior do que tudo isso. Como é que vocês levam a ideia do cooperativismo? E, assim, porque em Santo Amaro, você tem ali uma alta concentração de renda em alguns bairros de Santo Amaro. Santo Amaro, você tem... Quando a gente fala em Santo Amaro, é aquele negócio. Começava na Avenida Bandeirantes e terminava na Represa. Então, Santo Amaro, hoje, quando se fala em Santo Amaro, ainda tem aquele negócio que é tudo aquilo, né? Passou da Bandeirantes, o resto é Santo Amaro. Mas aí, Santo Amaro, você tem Campo Belo, você tem Chacra Santo Antônio, Alto da Boa Vista. Mas você tem o Grajaú, você tem Campo Limpo, você tem... Então, você tem ali extremos, né? Extremos. É, você tem extremo de território, quando a gente fala de localização, e também de perfis. Então, a gente tem desde o perfil alta renda até do baixa renda e média renda, né? Do ramo industrial, quando a gente vai ali mais para a região de Interlagos. Existem uns galpões ali, né? De indústrias. Quando a gente vai mais para a região ali próxima, Itapcirica, né? Nós temos alguns centros empresariais, alguns centros empresariais, que concentram o segmento desses serviços. Quando a gente vai mais para o Lago 13, ali, a gente tem uma concentração grande de comércios, né? De comércio. Então, assim, é gigantesco ali. E quando a gente vê o cooperativismo, né? Como que a gente vende o cooperativismo para a região de Santo Amaro em si? A gente prioriza o quê? Entender o associado. Então, a gente já começa dizendo o seguinte. Ó, você abrindo uma conta na cooperativa, você não é apenas um cliente. É um banqueiro. Ou um correntista. Eu sou um banqueiro. Você é associado, né? Você é associado. Então, a gente junta o perfil de dono, porque cooperativa a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas ele é dono da cooperativa e cliente. Então, a gente dá o nome de associados. E a gente explica o seguinte. O que o Cicred pode ser relevante para a sua empresa ou pessoa física? Então, a conversa exatamente inicia aí. E por que disso, né, Pedro? Porque para o Cicred, para o cooperativismo, faz sentido o quê? Entender se a sua necessidade, nós como cooperativa, ela vai atender a sua necessidade. E como vai ser feito isso, né? Então, o foco nosso, o principal foco nosso não é no produto. Então, quando a gente fala de Cicred, de cooperativismo, nosso foco é no associado. Então, é o discurso que todos os gestores, eles têm, né? Os gestores de carteira, que é foco no associado, né? Que é o modelo cooperativista. Um dos outros pontos também muito importantes aí que a gente traz na nossa abordagem, como você ia falando, né? O bairro de Santo Amaro, querendo ou não, tem um público ainda que é muito bairrista, né? O pessoal, ele é muito focado. E uma das vantagens do Cicred em si, até por isso ele é dividido em regiões. Toda a economia que a gente tem ali na nossa agência, tudo que passa de fluxo financeiro, o foco é que ela permaneça ali na região de Santo Amaro. Então, na hora da nossa apresentação, na hora de uma abordagem, né? Ali de um prospect, um futuro associado, a gente sempre procura deixar muito claro, né? Nós temos o bairro de Santo Amaro com tantas riquezas culturais, econômicas e afins, né? E trazer isso também ali no ramo de cooperativa, né? Vamos cooperar para que ainda mais o nosso Santo Amaro cresça, né? Para que ainda mais ele se desenvolva. Olha, Pedro, não sei se eu posso complementar aqui ainda, mas nós temos várias estratégias, né? Para a gente divulgar o Cicred ali em Santo Amaro. E isso se reverbera em outras agências, né? É uma ação que a Vale do Piquirin se ela faz muito forte, que é a ação de parcerias. Então, lá em Santo Amaro, especificamente, nós temos várias frentes lá, né? Com as associações, com as entidades de classe. Então, nós temos relacionamento. O Kaique mesmo, né? E eu, a gente tem muito forte isso lá na ponta, né? De se relacionar também com os formadores de opinião. E por que não eles, né? Eles entenderem como que é o cooperativismo, porque também eles fazem parte de um ambiente, assim como o Kaique disse, né? O modelo cooperativista, ele quer ser bairrista. Ele quer atender a região. Ele quer que a economia fique ali. Ele quer que o recurso que gira, tanto de um poupador, como de um tomador, ele fique na região. Essa é a essência primária também do cooperativismo, né? Exato. De vocês juntarem aquelas pessoas que têm trabalhos afins, ideais afins, né? E essas pessoas crescerem juntas e ali fomentar, né? Que essa é, acho que é o intuito primário do cooperativismo, né? E depois é lógico, expandir. Ó, o Claudio Long está aqui conosco. A Maria Beatriz, a Mara Beatriz Menegoto também. A Mara Beatriz também é daquela região lá, ela é do Alto da Boa Vista, daquela região todinha ali. Como é que vocês levam, então, agora, porque nós falamos de 4 milhões de habitantes que tem em Santa Mara, é um número muito grande, né? Quanto tempo vai levar para se falar com 4 milhões de pessoas e linguagens diferentes, né? Porque cada pedaço ali de Santa Mara, você tem que ter, levar um modelo para que se adeque àquela região, àquele comércio, àquela economia ali, né? Como é que, qual é, de que forma vocês estão levando isso lá? Bom, a gente procura sempre dentro, né, entender muito bem os gerentes, em geral, né, que fazem mais essa ponta, que tenham contato com os associados, né, ou os futuros associados, entenderem bem o conceito. Qual é o conceito do cooperativismo? E assim como eu disse anteriormente, é entender o associado. O Cicred em si, né, ele não tem, Pedro, na sua estratégia, atender somente um determinado público. Sim, sim. Então, nós atendemos empresas, desde o MEI até empresas com faturamentos na casa de nove dígitos, ou oito, nove, dez dígitos, né? Então, a nossa estratégia, como que nós nos comunicamos? Primeiramente, entender o conceito cooperativista. E segundo, entender o associado, o futuro associado. E quando a gente entende o associado, já entendendo o modelo de cooperativa, fica muito mais fácil. Porque o modelo de cooperativismo, quando ele é bem apresentado, diante de uma necessidade, faz muito sentido. Quando eu falo que o associado, ele tem participação dos resultados. Quando eu falo que o associado, ele tem participação na tomada de decisão da cooperativa. Quando a gente fala que um associado, que ele faz parte de uma cooperativa, no qual ela procura concentrar os recursos onde ela está alocada, exatamente para que aquela região ela se desenvolva, faz muito sentido para o empreendedor. Faz muito sentido para o empresário, para a pessoa física, porque ela reside ali. Então, ela quer que a região no qual ela está alocada, que ela mora ou trabalha, inclusive, se desenvolva. Então, quando a gente apresenta esse crédito dessa forma, inclusive, né? Quando a gente fala com o empresário, Pedro, agora eu vou mexer um pouco no bolso, né? Qual é o empresário que não quer ter uma taxa mais justa? Qual é a pessoa física que não quer ter uma taxa mais justa, né? Então, assim, o Cicred, ele não tem um viés de lucro, né? Ele não tem um viés de lucro. Obviamente, por ser uma instituição, ela tem que se manter, tem que ter perenidade. Agora, quando a gente apresenta para o associado de que o nosso modelo procura o desenvolvimento da região, e com isso a gente não tem um apetite agressivo, né? Faz sentido você fazer parte de uma instituição financeira que te traz para perto, te mostra que tem essa transparência na tomada de decisão, que tem transparência nos resultados, e inclusive te envolve no modelo em que cobra uma taxa, uma tarifa justa? Então, diferente das, vamos dizer assim, porque a gente está falando em uma instituição financeira cooperativa, né? É diferente das outras instituições financeiras que você tem lá, os donos, os acionistas, o negócio dos caras é lucro. Então, quanto maior a taxa, melhor ainda. Que é diferente do lado da cooperativa, porque não adianta, a cooperativa não tem, ela não foi criada para explorar, ela foi criada para unir, né? E dividir. Quando você divide, aí você acaba somando, né? Diferente dos outros. Primeiro eu somo, e depois o que serve aqui eu divido aí com os meus acionistas. Mas quando se fala em se crede, se a pessoa não tem noção do conceito de cooperativa, ele olha o se crede apenas como um banco, né? Então, você tem que tirar esse estigma, né? Você tem que afastar isso para que a pessoa entenda o que é esse lado do cooperativismo, né? É, a gente separa bem, né? A gente procura separar bem e deixar claro para o futuro associado, ou já associado, né? Porque isso é uma recorrência, tá, Pedro? O mais que a gente abra hoje uma conta de uma empresa ou pessoa física, é um trabalho recorrente que o Secred faz, de gerar uma cultura. Por quê? Esse associado, um dia, ele conheceu a cooperativa através de um gerente, abriu a conta e ele também vai ser o multiplicador dessa informação. Então, qual é a outra forma também que nós prospectamos, né? Através dos próprios associados. Então, a gente engaja os próprios associados para que eles entendam o conceito de cooperativa e eles recomendem outros empresários, eles recomendem outras pessoas físicas. É o mesmo trabalho que a gente faz com as entidades. É trazer o entendimento dos formadores de opinião. E por que não o associado ser o formador de opinião? Exato. Ele tem um meio dele, ele tem um ciclo de amizade, ele conhece as pessoas. Talvez ele não seja uma pessoa popular, mas é uma pessoa que ela é influente no ciclo de amizade deles, né? Então, por que não divulgar também? Então, são várias as frentes, né? A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né, Pedro? Falando de várias formas que nós aplicamos, né, para prospecção. Mas vou passar um pouco a bola para o Kaique, que eu falo muito, tá, Pedro? Então, não... Eu vou deixar ele falar um pouco, mas à vontade, a primeira vez dele aqui, eu vou deixar ele explorar um pouquinho e a gente vai fazer um jornal. Eu pergunto o seguinte... A gente fala em cooperativismo, isso é muito forte no Sul, né? No Sul, já tem, assim, como uma... É até uma cultura, né? Na região Sul, enfim, aí você está falando do Paraná, vamos falar de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Isso aí nasceu lá, até porque veio, né? Esse conceito veio lá, com os imigrantes, trouxeram aqui essa coisa. São Paulo é uma... Eu costumo dizer que São Paulo é um mundo à parte desse país, porque São Paulo não tem uma cultura própria, né? Você vai no Nordeste, você tem lá as festas de São João, está acontecendo... Aqui não, aqui não tem uma raialzinha, Ah, quermesse, o que você tem lá? Sushi, sashimi, né? Você tem... Quer dizer, você não tem aquela coisa que é tradicional. O que é tradicional em São Paulo? Porque São Paulo é uma mistura. Virou uma mistura completa. Você é paulistano? Sim. É paulistano? É paulista. Você é paulista. Você nasceu em outro lugar. Não, desculpa, eu sou paulistano, eu nasci aqui mesmo, perdão. Eu também, eu sou paulistano, mas eu não vejo em São Paulo, por exemplo, assim, uma cultura. Eu vejo que São Paulo, o negócio de São Paulo é assim, é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Então, você não tem tempo para coisa nenhuma, não tem tempo para festa, então aqui é geral. E lá, por exemplo, já no sul, existe toda uma cultura, toda uma tradição, existe um culto, a própria região toda. E essa coisa do cooperativismo, a imigração trouxe e enraizou. Coisa que aqui em São Paulo, mesmo tendo... mesmo nós temos aí imigração italiana, imigração portuguesa, imigração japonesa, mas não tem, a gente não tem essa cultura enraizada de falar, são tradições da coisa. Isso ajuda bastante, né? Ajuda, né? Só para contextualizar um pouco, eu sou de lá, né? Então, eu fui criado num berço de cooperativa. O meu avô, ele é agropecuarista, então o que acontece? Desde pequenininho, eu via ele indo comprar ração para trazer para o gado, já em cooperativas, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que isso é muito forte. Os produtores se ajudando. E quando os imigrantes europeus trouxeram a cultura de cooperativa aqui para o Brasil, ali no sul, principalmente, na região ali de Canela, Gramado, ali onde tem a primeira cicrédica e a cicrédica pioneira, a gente vê que isso foi se expandindo de um modo no qual entra até uma piada que eu fiz esse final de semana com uma amiga minha. O porquê o Sul brinca, que é um país, né? É, eles queriam até separar. Mas, na verdade, quando a gente pega para analisar o Brasil como um todo, igual você ia falando, São Paulo que é um país à parte. Porque cada região do Brasil tem uma cultura muito específica. Agora, se eu chego aqui em São Paulo, eu não consigo, né, decifrar as culturas. Tudo é muito junto, todo mundo está em todo lugar. Igual você falou, você vai na festa junina, tem sushi. Não, não que... Não que seja ruim, eu adoro sushi. Mas não é para a festa junina. Exato. Não adoro você levar o coelhinho entregando presente no Natal. Não é o escopo do coelhinho. Deixa o coelhinho para a Páscoa. Os meus amigos me levaram a uma festa junina esse final de semana. Cheguei na festa junina, olhei para um lado, olhei para o outro e perguntei. Cadê a fogueira? Não tem. Não tem fogueira? Não tem, não tem. Não tem mais. Olha, nós, eu falei aí sushi, mas eu quero falar que esse ano são 120 anos que se comemora a imigração japonesa no Brasil, né? Quase a idade do Cicred, hein? Então, 120 anos de coisa. Os japoneses têm muito disso também, né? Então, eles se sediaram mais aqui pelo vale, para a região do Alto Tietê. Então, se você chegar lá para aquela região todinha do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, você vai encontrar muita coisa ali, uma colônia japonesa muito forte. Mesmo no interior também, tudo. Aqui em São Paulo, nós estamos concentrados em bairro, né? E aí eles têm o quê? Uma festa na praça. Não é um encontro na praça. Não tem, assim, a cidade toda em festa, que é completamente diferente. E a mesma coisa acontece. Onde estão as festas italianas? Ah, está lá na São Vito, na Casa Lute, na São Gennaro. São coisas pequenas, confinadas, dentro de quadras, né? Não tem, assim, as comemorações. E hoje você vai, como eu falei aí, por exemplo, se for no Nordeste, São João do Nordeste, é um mês de festa. Coisa que, não pichando São Paulo, porque eu amo isso daqui, gosto da cidade de São Paulo. Não sei se eu viveria fora daqui. Não, olha, eu que vim de fora, trago a seguinte experiência comigo, né? Vocês que são paulistanos, nascidos e criados, vocês não conseguem se adaptar a um outro lugar. Não, certamente não. Para quem nasceu nessa loucura, quem está assim, você já foi, Leandro? Não, eu ia passar um dado aqui, né? Você comentou da colônia japonesa. E aí, engraçado, porque a gente traz um dado aqui. Quando a gente fala de cooperativismo no mundo, inclusive, né? A gente entende que 92% lá no Japão é cooperativa de alimentos. Então, quando você fala de se comunicar com pessoas através do cooperativismo aqui em São Paulo, eu entendo que seja até quando você incorpora isso, né? E quando você nasce vivendo cooperativismo, fica fácil, tá? Porque nós temos, aqui em São Paulo, a oportunidade de se conectar com vários públicos. E quando a gente vai afunilando a raiz desse público, a gente entende que o conceito é cooperativo. Então, fica muito simples para a pessoa entender e fazer parte desse modelo, né? Então, só te trazendo um dado aqui também. E você fala dos italianos, né? E tudo mais. A cultura europeia, né? É o cooperativismo. Então, fica muito fácil de se conectar. Ah, estamos em São Paulo? Estamos. Tem vários públicos? Temos. Mas quando a gente entende os públicos, a gente fica muito simples da gente se comunicar com as pessoas, né? Porque, no final, lá, o início, aliás, né? É o cooperativismo que nasce, né? Que nasce aquela cultura em si. Então, esse é um dos dados, né, Pedro? Não sei se, quando a gente vai agora para Santo Amaro, né? Voltando de novo para Santo Amaro. Então, é. Santo Amaro tem muito disso. Ainda tem, você tem um... Alguma coisa meio que tradicional, né? Uma tradição até diferente. E eles são meio assim, meio que separatistas, né? E eu brinco assim. Não, mas é uma verdade. Eu tenho amigos lá que falam assim, Não, Santo Amaro deveria ser município. Não volta mais, esquece. Hoje já está incorporado. Santo Amaro foi município até 1935. E aí, o prefeito de São Paulo, que já era a capital, percebeu o seguinte. Peraí, todas as indústrias farmacêuticas alemãs estão em Santo Amaro. As indústrias... Tem muita tesselagem em Santo Amaro. Tem aeroporto em Santo Amaro. E a capital? A capital não tem nada disso. Nós somos obrigados a ir para outro município? Não. Anexa tudo. Anexou. Não, foi mais ou menos isso aí, né? Santo Amaro tinha uma dívida muito grande com a cidade também. E aí resolveu... Mas foi alguma coisa meio que estratégica, né? Então... Mas não vou discutir isso aí, porque eu conheci muitos santamarenses, raízes, que já Santo Amaro, é lógico, não sou de 35, Então, esse pessoal que eu conheci, o santamarenses, raízes, ainda tratava Santo Amaro como município. Tanto é que tinham conta em banco, então pegavam um cheque e ele não punha São Paulo e tal, né? Hoje nem sei mais, né? Cheque nem existe mais, né? Não existe, existe. Até hoje existe. Mas ninguém recebe, né? Ninguém nem quer... Você fala, quer receber um cheque, você tá doido ou não? Faz um mix. Faz um mix, exatamente. Isso é mais garantido. E eu lembro que tinha ali, chamava-se o Mané da 15, o famoso Mané da Padaria 15, os cheques dele eram assinados, Santo Amaro, tanto de tanto de tanto. O banco pagava, né? Porque era o Mané, vai, o Mané, né? Porque nós vamos... Aí foi feito plebiscito, isso aqui, mas já não tinha mais razão de você mudar a coisa. Bom, Pedro, mas assim, eu tenho outras... Se crede aqui em São Paulo, nós temos outras frentes também, né? Porque você tem todos os produtos que uma instituição financeira tem, né? Tem todos os produtos que uma instituição financeira. Quando a gente fala de portfólio, né? O Se Crede tem mais de 300 soluções financeiras, né? E aí, como que a gente apresenta também? A gente envolve os associados nas ações que o Se Crede faz. Então, dentro do modelo cooperativista, nós temos iniciativas, tá? Que são feitas nas próprias agências, ou de forma online, ou presencial, né? Uma delas, exemplo, né? Que a gente impacta diretamente a comunidade. A gente tem, aqui em São Paulo, né? Ações que promovem o dia do cooperativismo, né? O dia C. Então, a gente faz ações nas agências. Exemplo, né? Campanha do Agasalho. A gente faz, de repente, uma ação. E essa ação, ela tem o intuito de realmente contribuir. A gente não fala da marca, a gente não fala do Se Crede em si. Mas são ações que o Se Crede, que o modelo cooperativista, ele tem, exatamente para impactar positivamente a região. Quando você fala de empresários, a gente tem educação financeira para empresários, para pessoas físicas, para jovens, para adolescentes, para as crianças, né? Para as crianças. Eu até coloquei aqui educação financeira. Nós temos isso muito latente, assim. É muito forte. E você fala, nossa, mas como que vocês administram isso? Então, de forma muito organizada, né? E direcionada, as agências, elas têm as suas. Aqui em São Paulo, elas têm as suas agendas, né? No qual a gente escolhe uma escola, ou, de repente, uma empresa que é associada da cooperativa. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu fiz isso na prática há um mês atrás. Pode falar o nome da empresa, sem problema nenhum. A gente atendeu uma empresa que é associada a nossa e que a gente... É uma coisa mais linda, assim, Pedro. Você sentar no chão com as crianças de 5 a 10 anos e você contar histórias da Turma da Mônica, porque nós temos essa parceria também, né? Com a Turma da Mônica. Com a Turma da Mônica. Com a Turma da Mônica, com a Turma da Mônica. Com a Turma da Mônica, com a Turma da Mônica. Exatamente. Então, as revistinhas que são direcionadas à leitura deles para que eles entendam. E você sentar e você tem um momento ali de uma hora, de duas horas para contar uma história de forma lúdica, né? Obviamente, para as crianças que eram os filhos dos funcionários dessa empresa. Então, isso nós... A empresa que é associada a nossa, ela deu essa abertura. Nós fomos lá, como equipe, a gente apresentou. E isso traz um cesto de humanidade, Pedro, muito, muito grande. Então, você fala aqui, instituição financeira do tamanho do Cicred, né? Porque nós somos centenários. Nós atendemos a todo o país. Como que a gente consegue atender aquele bairro, aquela empresa e aqueles funcionários e os filhos deles? Então, você entende como a penetração é forte quando a gente entende o modelo de cooperativa, né? Então, essa é uma das ações de várias ações que o Cicred faz, né? Então, tem uma outra ação também que a gente faz, que é o empreenda, né? Então, a gente dá cursos também para empresários. Então, a gente fala de fluxo de caixa, a gente fala sobre marketing, sobre os quatro, cinco P's, né? Se a gente for se aprofundar aqui na parte de publicidade, né? Então, são várias ações que o Cicred lhe faz. Outras ações também na própria agência que a gente executa, café de negócios. Então, a gente chama os associados. Inclusive, agora, está tendo na nossa agência agora. Agora mesmo, agora, online, agora. Vamos para lá? Não, não vamos não. Primeiro, eu ouço o programa aqui, ó. Está aí, ó. O Cláudio, o Marcelo também está aqui. O Marcelo também da região ali. Conheço também o Marcelo. E o Marcelo tem, o Marcelo é dentista. Deixa todo mundo de boca aberta. E escritor também. Então, o livro dele é para deixar você de boca aberta, viu? O Marcelo, eu brinco com ele. O Marcelo tem um relacionamento muito grande lá na região. Então, o Marcelo segura aqui, depois vai lá para o café. Se não dá o café, dá às 17 no teu chá. É, inclusive amanhã... Faz um brunch. Inclusive, amanhã vai ser um dia típico, né? Porque amanhã vai ser o dia junino. E na nossa agência vai estar... Dia 23 de junho. Amanhã, exatamente. Vai estar o dia junino amanhã. Vai ser o dia inteiro de... Vai estar a agência, ela vai estar decorada. E vai ter os comos e bebes temáticos ao dia em si, né? Então, convido também as pessoas... Ali é a festa junina. Eu convido os... Vai ser a fogueira, fogueira não. Não tem a fogueira, mas aí tem a pamonha. A gente convida os associados, né? A Irene é a nossa agência lá em Santa Clara. Sim, legal. Aliás, boa parte das agências aqui de São Paulo vão estar nesse dia, né? Nesse dia junino, vão estar com as suas decorações apresentadas ali e os comes e bebes. Então, a gente convida os associados. E quem não conhece o Cicred também, que esteja na Rio de Santo Amaro, vai dar uma passadinha lá para conhecer o nosso espaço, né? A nossa forma de atuar. E é dessa forma, tá, Pedro? Que a gente se conecta com os públicos, né? Então, é mais uma forma que o Cicred procura de se conectar com pessoas, né? Você falou em fazer um... Esses encontros, né? Muitas vezes de empresários. E é lógico que tem alguns que já se conhecem. Tem outros que não se conhecem, acabam se conhecendo. Então, é um network. Exato. Não é isso? Exato. Tá. Às vezes, você falou em MEI. MEI é aquele micro empresário individual, ele tem um limite de faturamento anual, se ele passar daquele, ele vai ser desenquadrado, tudo. E cooperativismo. Quando se fala em cooperativismo, muita gente foi para MEI porque perdeu o emprego, porque começou a querer empreender, mas era muito pequenininho, não adianta você criar uma grande empresa, um faturamento pequeno. O MEI facilita em termos de recolhimento de impostos, isso aqui acabou, é uma taxa única, aquilo lá ajuda bastante. E eu pergunto, às vezes, nesses network, não acontece de ter alguns MEIs com o mesmo, que eles têm o mesmo trabalho, o mesmo fim, né? E acaba se unindo, porque uma cooperativa, você consegue formar uma cooperativa que são pessoas, né? Que têm o mesmo, pelo menos o mesmo, a mesma finalidade no seu trabalho, né? E não dá para fazer um... Às vezes, nesses encontros surge aí a ideia de se criar uma cooperativa, porque as pessoas quando começam a entender o que é uma cooperativa, eles falam, pô, isso aqui é um produto interessante. É, se criar uma cooperativa é bem complexo, né? Não, não, sim. Mas quando a gente fala a rodada de negócios, né, Pedro, é uma grande oportunidade. Eu posso citar um exemplo aqui e dar um fato, né? A gente sempre faz a rodada de café envolvendo os associados. E aí foi engraçado, né, no dia no qual a gente convidou alguns associados para falar de um produto específico. A gente foi falar de investimentos. E aí, os associados com perfil de investidores foram até a nossa agência. A gente fez um café, das 9 às 10 horas, ok? E aí aconteceu um fato engraçado, porque a gente deu abertura para que os associados, eles apresentassem os produtos que eles vendem. Então, nesse café, esteve quem? Esteve a especialista, né, da área de investimentos falando de economia. Então, eles foram na expectativa de escutar sobre economia, de escutar sobre os investimentos, os produtos, né, que se crede, ele tem à disposição. E nesse café, a gente abriu oportunidade para que eles se apresentassem, falassem do negócio deles. Sim, isso é importante. E aí foi engraçado, porque no final do café, dois associados, um do ramo de construção e o outro que precisava fazer uma construção. Ali aconteceu um negócio. E o que oportunizou isso? O café. Então, a própria ação do Cicred de abrir as portas e de conectar as pessoas, e não falar somente dos produtos Cicred, né, não falar somente de economia, mas gerar nas pessoas, e por isso as nossas agências hoje, elas estão mais inclinadas para o relacionamento, né, com que elas se conectassem ali. E o café, de forma muito informal, apridensem, elas apridensem, né, sobre economia, sobre o conhecimento, ok, porque o conhecimento é necessário, mas o relacionamento, ele predomina também, né. O que eu falo assim, por exemplo, não criar uma cooperativa, que eu sei, você vai fazer uma cooperativa, o negócio, a burocracia é outros que entram. Mas, de repente, aí, ó, o Caíque tem lá, ele é meio na área de salgados. Aí, você, Leandro, é meio na área de doces. Eu somei na área de café, pães, sei lá, meio panificação. Bom, de repente, a gente fala, peraí, isso aqui dá para casar. Você mexe com salgado, ele mexe com doce, eu faço bebidas. Bom, por que a gente não se une e faz aqui um buffet? Isso aqui já é uma cooperativa. Sim. Por quê? Porque a gente vai conseguir, a cooperativa tem esse negócio, eu tenho um poder de barganha maior, consigo comprar, pequenininho, eu sou obrigado a entrar dentro do distribuidor e comprar. Grande, eu já vou falar com o fabricante, já muda a questão, não é isso? Você quer dar, vender isso? Porque a ideia é essa, né, você ter poder de barganha. O legal é que eu presenciei isso aqui em São Paulo. É, uns 20 dias atrás eu participei de um evento, uma rodada de negócios da ESU, Associação Empresarial, lá na cidade de Dutra. Sim. E aí lá eu conheci uma senhora, a gente conversando, né, aí ela falou, ah, é porque eu tinha uma empresa de salgados e a minha enteada tinha uma empresa de doces. E aí, nesse nosso convivio, a gente decidiu abrir o nosso próprio buffet. Hoje elas trabalham em conjunto e conseguem atender a festa lá, o evento, do início ao fim. E acho que é até mais fácil de vender o produto, né? Porque eu não deixo que o cliente tenha que começar a pulverizar os pedidos dele. Exato, né? Ele concentra o pedido num único local, não é isso? Isso. Isso aí ocupa o rapiditivismo, né? Exatamente. E traz o poder, né? Porque eu te atendo do início ao fim. Ele não vai precisar comprar o doce de mim, Kaique, e o salgado do Leandro. É lógico. Porque talvez se ele for comprar do Leandro, e se eu só tiver o salgado, o Leandro tem o salgado e o doce. Ah, exato. Perdi a minha força, né, na hora da venda. Então, é por isso que eu falo aí. Porque nasceu muito o MEI, né? Muito. E eu vi aí que São Paulo bateu um recorde, né? De microempresários individuais aí. E tem feito um... O governo tem feito um trabalho muito grande aí. Porque muita gente, assim, montou a sua MEI para poder ter, vamos dizer assim, uma atividade mais legalizada na coisa e, de repente, foi deixando para trás os impostos, né? Não que não pudesse pagar. É assim, era coisa mesmo de amador, né? E tem que se profissionar também. Mesmo sendo MEI, tem que se profissionar. Tem que entender como é que funciona essa parte econômica. Ter uma educação financeira, acho que isso aí é primordial, né, Virgo? É, a gente faz muito isso, né? E na teoria do caos, né? Onde você vê oportunidade. Exato. Então, a gente passou por uma crise, né, Pedro? Assim, forte. Estamos ainda, obviamente, né? Mas, eu falo questão sanitária. Então, a gente está ainda, né? Mas, assim, o Cicred, ele entende a responsabilidade, Pedro, de envolver ainda mais os empresários. Indiferente do faturamento, tá, Pedro? Sim. Sim, e ouvintes, né? Indiferente do faturamento. A essência do cooperativismo, o Cicred se preocupa em atender o associado, né? Entender a necessidade dele. E, entendendo dessa forma também, sobre a questão das dificuldades, sobre o conhecimento. Cicred, ele tem essa frente. Educação financeira, um empreenda, que é uma educação mais técnica. Os associados recebem um certificado, inclusive, né? Então, a gente fala de tudo que a gente entende que é necessário para o empresário, ele ter o mínimo de entendimento. Como que ele precifica o produto dele? Empreenda. Exatamente. É uma das ações que a Vale do Pequiri tem, né? Então, quando a gente fala de se conectar, né? A gente agora pode entrar num outro ponto também, que é a questão. O quanto custa para você se tornar um associado ao Cicred, né? A gente sabe que os empresários, em geral, e pessoas físicas, elas são bancarizadas. Elas precisam ter conta em alguma instituição financeira, né? E nós, como instituição financeira cooperativa, nós temos todos os produtos que um banco tem. Nós temos todas as soluções que um banco, ele apresenta. Então, nós, quando apresentamos as soluções que nós temos, a gente entende que, se o associado, ele tem uma taxa, uma tarifa justa, e ele tem um relacionamento muito transparente e aberto com o gerente da conta, o gerente, ele vai entender a necessidade dele e vai atacar exatamente o foco, né? Que é o associado. Quando o associado, ele tem esse relacionamento e ele adquire as soluções do Cicred, o que traz para o associado de vantagem? Imagina só, né, Pedro? Uma empresa, um empresário que está iniciando, que está iniciando, ele não sabe muitas vezes, né? Ou, às vezes, ele sabe, mas outras vezes não, de como ele começa o negócio dele, de como ele expande o negócio dele. Então, o Cicred o município de conhecimento. E, ao mesmo tempo, o Cicred dá uma condição justa para ele de custo mesmo, né? Para que ele tenha uma conta, para que ele tenha um relacionamento, para que ele tenha um capital de giro. Então, o Cicred mesmo, ele participa das linhas também, né? De Pronampé, de FGI, nós temos essas linhas também, né? Quando existe a liberação por parte do governo, nós atuamos diretamente nessas linhas. Mas as linhas tradicionais também do Cicred, ela já, por si só, ela já apresenta uma taxa mais aderente, né? Mais justa. E o que acontece? Nesse exemplo que o Kaique lhe deu, né? Sobre dois associados que se juntaram e montaram um negócio, quem é que ganha? É a comunidade, né, Pedro? Quem é que ganha? As pessoas que moram no derredor ali, né? Então, as empresas crescem de forma sustentável. Gerem emprego. Gerem empregabilidade, né? Depois a gente vai trazer uns dados aqui sobre a questão de empregabilidade, né? De renda per capita e tudo mais. O quanto que o cooperativismo impacta positivamente no crescimento, né? O porcentual de salário das pessoas que, onde esse crédito está atuante ali, o quanto que isso impacta, né? Então, quando a gente fala de cooperativismo, a gente tem uma paixão em falar, né? Porque hoje a gente entrega a solução para o associado. A gente entrega a solução para o associado. Qual é a vantagem que tem sobre isso? É, a primeira coisa aqui. Cooperativa, nós somos sociedade de pessoas, né? Então, quando a gente fala de tipo societário, são sociedade de pessoas. Numa instituição tradicional, sociedade de capital. Então, o cooperativismo já muda aí. Quando a gente fala de controle, numa instituição tradicional, o acionista é o dono. Na cooperativa, o associado é o dono. Quando a gente fala de objetivo, por que eu vou fazer parte de uma instituição financeira? Uma tradicional, o lucro, são os acionistas. Há os acionistas. Já no Cicred, são as soluções que agreguem renda para o associado e a sua comunidade. Então, quando a gente fala de objetivo, eu quero agregar renda na região no qual eu estou atuante, no qual eu moro, no qual eu trabalho de fato. Onde eu gero renda e que aquela renda fique ali. E quando a gente fala de resultado, né? Então, o lucro é distribuído para os acionistas. Já no Cicred, na cooperativa, os resultados são distribuídos proporcionalmente ao uso dos produtos e serviços para todos os associados que utilizam os produtos e serviços da cooperativa, né? Então, você vê quanto que é dinâmico e muito mais inclusivo, né? Vamos dizer assim, mais inclusivo para que o associado participe, de fato, numa instituição no qual ele concentra. Eu costumo dizer muito aos gerentes, né? O associado concentra o esforço financeiro dele. Imagina o empresário, né? Ele tem uma empresa, tem fornecedor para pagar, tem funcionário para pagar. Ele tem os intempérios do dia a dia, né? A parte de logística, de negócio, as dificuldades que o empresário tem, os tributos. Aí você pensa, nossa, eu vou fazer parte de uma cooperativa. O esforço financeiro dele depositado na cooperativa vai retornar para ele através de todo o relacionamento que ele tem. E numa instituição tradicional, ele pode ter, pode, através de ações. Ele vai ter que comprar ações naquela instituição. Já no Cicred, não. Tudo que ele paga de tarifa, tudo que ele paga de juros, tudo que ele aplica... Isso aí acaba se revertendo como lucro da cooperativa. E esse lucro, aí ele é dividido proporcionalmente aos seus associados. Até porque somos todos, né? A partir do momento que você entra numa cooperativa de crédito, né? Uma instituição como... Como se crede você... A partir do momento que você abriu a conta, você já se tornou um associado. Como associado, eu já vou participar do lucro. Não sei qual é o número, isso vai depender muito da minha atuação como associado dentro da coisa. O que é que eu vou... O que é que eu vou girar ali dentro. E aí o lucro... Alguma coisa vai vir. Isso eu tenho certeza. Sempre, sempre. Sempre. Nem que for um centavo vem. Coisa que não vem do banco. A gente traz também muito do social, né? Qual a diferença do Cicred para um banco comum? É muito do social. A partir do momento que eu começo a analisar estruturas financeiras das instituições brasileiras, eu entendo que, sem polêmicas, né? Mas uma instituição tradicional, no momento que ela começa a, entre aspas, ter um prejuízo, eles sobem a régua de tarifas para que os acionistas se enriqueçam. O Cicred, ele vai acompanhar o comportamento do mercado, né? Mas a partir do momento que eu subo no Cicred, eu também subo a régua de distribuição do Cicred. Então, eu me esforço para que todos que são Cicred cresçam junto comigo. É, eu vou dar um exemplo na prática. PIX. PIX. Exemplo. Nós não cobramos o PIX. O Cicred, ele não faz isso exatamente porque, ah, nós não queremos cobrar o PIX. Ele entende que existe uma viabilidade financeira por trás disso, né? O governo, ele deu essa abertura, né? Exatamente para que as instituições, elas cobrassem ou não. Então, o Cicred, ele optou por não cobrar. Porque ele entende que a circulação de recursos fica muito mais fácil, fica muito mais simples. O prazo de compensação, ele é muito mais rápido, mais dinâmico. Então, a economia circula. Então, hoje, você pensa, né? Sábado e domingo, você dependeria do expediente bancário para transacionar recursos que você comprou no mercado. Você foi fazer a compra no final de semana, você foi fazer, de repente, no mercado, na padaria, foi fazer uma compra. Em algum outro lugar, numa loja. Por que não esse recurso já ser creditado naquele dia, né? No momento que você fez a compra de fato. E aí, tem a questão do custo também, né? Então, você onerar, né? Porque o custo, quando a gente analisa o custo de um PIX para uma instituição, é muito baixo. Então, o Cicred, ele entendeu que faz sentido. Isso impacta diretamente a economia local. Quando você mantém o recurso ali mais dinâmico, mais simples a circulação dele. É, e esse, eu acho que ela veio facilitar esse negócio do PIX aí, facilitou para a vida de muita gente, né? Enfim, mas eu vi aí que tem instituições financeiras que cobram o PIX. No recebimento, inclusive, né? No recebimento. O Cicred, ele não cobra nem para pagamento e nem para recebimento. Então, é uma... É recorrente isso, né, Pedro? Quando a gente vai visitar um empresário, pessoa física mesmo, a gente conversa. Nossa, mas para receber, eu estou tendo que pagar também para receber. Então, o Cicred, ele entende que isso não faz sentido. A gente não cobra, né? Até no recebimento também. No pagamento e no recebimento. É, porque caiu muito o DOC. Por conta do PIX, aqueles, os DOCs, isso, aquilo caiu bastante. Então, para uma instituição financeira, eu estou perdendo o dinheiro. Imagina se demorar dois dias, né? É, trabalhando com o dinheiro, né? É, exatamente. Imagina se esperar um ou dois dias para receber o recurso, né? É. Exatamente. Então, o Cicred entende que faz sentido e não cobra mesmo. Então, convido também os empresários da região ali de Santo Amaro, que não conhecem. Abram a conta e façam um PIX sem custo, né? Ou recebam sem custo também no Cicred, né? Isso é bom. Aí, você falou, Leandro, que você tinha... Eu tenho... É porque um programa só não dá para falar disso. É, muita coisa. Muita coisa, ó. Eu tenho aqui uma relação aqui incrível. Estou falando aí... Sem contar a nova tecnologia. Você vai falar aí, você tem a tecnologia, você tem um aplicativo. O que faz isso? É o aplicativo mais bem avaliado, né? Entendeu? É. O teu... Hoje, a praticidade do nosso aplicativo, né? O quanto... Ele é... É muito lógico, né? Você vai mexendo, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Você, como nosso associado, pode falar muito bem, né? Não, eu falo. Eu falo sim. É bem mais fácil. Que a utilização... Ele é muito prática. Você acha tudo rapidinho, você sabe aonde... É... Eu tenho 23 anos, né, Pedro? E aí, eu estava no nosso jantar lá da distribuição... Eu também. Eu tenho 23 anos. Eu conversando com o nosso diretor executivo... E ele ia falando, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei com esse negócio do Cicred, eu já via os bancos com os aplicativos ali, entre aspas, começando a desenvolver algo, porque já sabia-se das tecnologias que vinha, e o Cicred devagarinho ali, porque era algo que na nossa cooperativa estava começando, né? Porém, hoje, no dia do jantar, a gente conversando, a gente... E ele ia falando, hoje eu vejo que o meu aplicativo, o nosso aplicativo é o melhor do mercado. E é incrível como a gente cresceu, né? E quanto isso traz praticidade, né? Para a gente entrar lá e fazer um pique super rápido, como a gente consegue facilitar, né? As interações, tudo, os movimentos financeiros. E o Cicred realmente é isso, né? Essa facilidade para vocês, associados. Exato. Até porque se você complica demais, demora muito, né? Para você fazer o negócio, não adiantou nada. Criar uma dificuldade para ele, porque ele deu uma facilidade e não adiantou nada, né? Ó, a nota máxima aqui é 5, né, Pedro? Pedro, quando a gente fala de nota do nosso app, né? A nível Apple, assim, 4.9 e 4.8 no Android, né? Sistema Android. Então, é o aplicativo mais bem avaliado. É importante fazer essa provocação, né, Pedro? Porque quando a gente fala também de cartão, né? A gente vai falar de cartão de crédito. Então, a nossa nota de satisfação está acima de 60%. Quando a gente vê, a gente faz a pesquisa, eles fazem uma pesquisa... Existe uma pesquisa nacional, né, de cartão de crédito. E aí, quando a gente entende os números, são mais de 2 mil entrevistados, né? Que equivale aí a 6 pesquisas IBOP, né? Que fazem das eleições, que são em torno de 2 mil, aproximadamente. São 2 mil, às vezes, na imédia, aproximado. Mas, quando a gente fala dessa pesquisa que o Cicred, ele tem essa nota de satisfação sobre o cartão, está em 60% a nossa nota de satisfação. Isso na questão de atendimento, na questão do programa de recompensas, né? Então, quando a gente fala também de sistema, de tecnologia, o Cicred também é destaque, né? Vale a pena reforçar isso. E aí, a gente traz todos os produtos que a gente oferece ao associado, mas também a gente precisa sempre enaltecer a cooperativa, né? Lembrando que o Cicred é GPTW, né? Entre as melhores empresas para se trabalhar... Para o nosso ouvinte, GPTW. É... Great Palace to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar no mundo. Então, esse é um selo que a gente tem internacional e, recorrentemente, todos os anos, o Cicred, ele conquista. Realmente, por essa valorização do profissional. O nosso aplicativo é o melhor, o nosso atendimento, o nosso cartão, ele se torna o melhor, porque por trás existem colaboradores que estão satisfeitos, né? E uma coisa legal é a seguinte, e aí eu vou te dar meu testemunho. Antes do Cicred tinha conta em outros bancos, mantive conta, tá? Porque também tem uma empresa, então você tem, muitas vezes, que receber de um nada, trabalhar com o outro, mas, enfim... O único lugar que eu consigo entrar na agência é o Cicred. Nos outros são proibidos de entrar. Nos outros é o seguinte, eu falo, olha, vai chegar o dia que você vai entrar num banco, e falar, vim abrir a conta. Quanto você precisa? Nada. Eu, pelo contrário, se eu vou abrir a conta, se eu só assino o papel, ainda vai ganhar um notebook. Sério, vai, eu vou te dar um notebook de graça e com o professor para lhe ensinar a mexer no notebook. Depois que você aprender, nunca mais apareça aqui. Porque você vai ser nosso funcionário em casa, só que com o seu dinheiro. Não é assim que funcionam os bancos? Eu ponho o meu dinheiro lá e sou obrigado, não posso entrar na agência. Quero falar com o gerente, manda um negócio, vamos ver quem é que vai entrar em contato com você. Quer dizer, você não tem mais acesso com o ser humano, você tem acesso com uma coisa chamada robô. Mas é verdade, não sou eu, qualquer banco que você pegar esses bancos tradicionais, você tem robô. Eles estão fechando as agências e você não tem mais, é só andar aqui na Paulista que se vê um monte de agência fechada, bancos que já fecharam suas agências. Porque eles preferem trabalhar com robô. Eu brinco, essa coisa do notebook aí, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque vai chegar um momento que é o seguinte, você não conhece, você não sabe mais onde está, agir, é que nem esses bancos, esses bancos que cresceram, essas startups, essas coisas todas. Porque assim, aonde está a sede? Ah, ninguém sabe. Você só sabe do aplicativo que você abriu lá e vai emitir, você vai abrir uma conta, você não sabe, você não conhece o banco, você não sabe de nada. E aí é complicado. O Secred tem uma preocupação de trazer uma experiência ao associado, né, Pedro? Quando um associado entra, ou uma pessoa que não tem conta ainda, entra em uma agência, nós temos uma pessoa lá direcionada para falar do cooperativismo, para trazer essa experiência. A gente tem o projeto Prospera, que é um colaborador que é direcionado para trazer essa experiência de relacionamento. E quando você fala de acessar, de ter acesso ao gerente, de ter acesso... Ao ser humano, né, meu? Eu quero conversar com alguém. A nossa cooperativa, ela tem um viés exatamente de, a cooperativa em si, né, o Secred, o sistema Secred em si, ele tem esse viés de abrir novas agências, né, de trabalhar no sistema de se conectar com pessoas. Porque a gente sabe que no final, de qualquer empresa, é uma pessoa que está lá. Então, o relacionamento, ele precisa acontecer. Então, a forma com que nós, né, Secred, atuamos, é sempre priorizando o relacionamento. Sempre sendo simples, prático e ativo. Então, é a nossa forma de atuação. Essa estratégia, né, aqui em São Paulo, as nossas agências em si, elas têm os caixas inteligentes, né, que a pessoa se alta atende. Isso é normal, é. Isso aí é obrigado, se não tiver, também, né. Os caixas inteligentes. Mas também, a prioridade nossa hoje é trazer, que nem eu disse anteriormente, né, trazer os associados e não associados para conhecerem o espaço. Então, o caminho que o Secred, ele percorre, que já é centenário, é exatamente o contrário, né. É de inclusão, é de trazer para perto, né. Exato. Não, até porque isso daí faz sentido quando se fala em cooperativismo, né. Cooperativa. Cooperativa é pessoas lidando com pessoas, conversando com pessoas que têm o mesmo, que têm afinidade em um determinado tipo de coisa e vão juntas, né, caminham juntas para um determinado fim. O que é difícil numa instituição financeira como o banco, um banco tradicional, que eles não estão muito preocupados. A preocupação é o seguinte, você botou lá o dinheiro, acabou. É isso aqui. Deu um problema. Ah, você não tem com o que falar, você diz que um, diz que dois, diz que três, e isso irrita. Ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. E você, muitas vezes, sente a necessidade de ter que falar diretamente com pessoas. E como que essa proximidade, ela influencia nos dados, né. Só afunilando e batendo o martelo num dado que eu dei aqui, né, em relação a cartão de crédito, a gente vê que no estudo que eu citei anteriormente, a pesquisa que fizeram de cartão foi que as pessoas entrevistadas, 60,9% dos usuários, eles preferem ter cartão de crédito de instituição financeira cooperativa. E desse 60%, a nossa nota é a primeira, com 83%. Existe uma disparidade para o segundo colocado de 8,7 pontos porcentuais. Então, isso, então, não só o relacionamento, mas o quanto que também a tecnologia, o secrédito está aderente e muito à frente também, né, das demais instituições, né. Quando a gente fala, a gente conecta tecnologia ao relacionamento, eu falo, né. Então, exemplo, Kaique é gerente de pessoa jurídica lá na agência de Santo Amaro. Os empresários da região que têm conta, eles podem entrar em contato diretamente com o Kaique e falar, viu, WhatsApp, ou ligar no celular dele, que é corporativo, inclusive. É uma ação, uma proximidade que o secrédito lhe traz, né. Então, aquele empresário que ainda não tem conta na cooperativa, né, até os convida também a conhecer o nosso espaço. Você criou um diferencial. Exato, porque o relacionamento, ele vai existir, o relacionamento, ele vai existir. Pode acontecer, né, eu não vou bater o martelo aqui, né, Pedro, que a gente não tem essa, eu não tenho essa, essa alçada, né. Mas o que eu acredito como pessoa, inclusive, isso que me conecta como pessoa muito, você comentou no início da entrevista, né. Eu estou há 10 anos no Secred, no sistema Secred, eu tenho 10 anos. E depois que eu conheci o cooperativismo na essência, eu entendi, inclusive, o conceito de vida, que é se conectar com pessoas, o quanto que é importante, humano, você entregar uma solução financeira para um empresário. O quanto que é importante e quanto que isso nos faz pessoas melhores e pessoas profissionais, inclusive, né, porque eu estou entregando uma solução. Para mim, isso não tem preço. Ô, Kaique, bom, nós estamos falando aqui, Secred, nós estamos dando uma agência lá em Santa Mara, mas tem outras, quem mora na Zona Norte não vai até Santa Mara, mas na Zona Norte você também tem, Secred na Zona Norte, na Zona Leste, bom, enfim, vocês abrangeram. Hoje, quantas agências tem a Secred aqui na cidade de São Paulo? Aqui na cidade de São Paulo são 42 agências, aqui na cidade de São Paulo, exatamente. Aqui, junto com o ABCD, né. Quando a gente fala nível Brasil, são mais de 2.500 agências, né. 2.500 agências no Brasil. É a instituição financeira atualmente com mais agências físicas, né, com mais postos de atendimento no Brasil inteiro. Então, porque antigamente você tinha aí agências, né, você tinha bancos aí que tinha agências em tudo quanto era lugar, só que foram fechando, fechando, fechando aquilo que eu estava te falando. Hoje você fala com o robô, você simplesmente não consegue mais falar com a instituição financeira, você fala com o robô. E isso não é bom, porque ainda se distancia, e nem para essa nova geração que está chegando. Eles podem falar, olha, eu adoro mexer nos aplicativos, adoro isso, mas você sente a falta da coisa humana. E, estava falando em network, não tem como você fazer network via WhatsApp, só isso. Não, não é. Fica frio demais, é olhar, olho no olho, aquele negócio, contato, você, todo mundo gosta, por exemplo, eu quero tomar um café, eu quero sentir o prazer de tomar um café com a pessoa, conversar. E não tem como você fazer se for tudo virtual. A própria pandemia ensinou a gente muita coisa. A pandemia foi péssima, né? Péssima para tudo. Mas você aprendeu muita coisa com a pandemia. Aprendeu a necessidade de se relacionar com as pessoas. A pandemia, ela foi um grande educador em relação à nossa comunicação, né? Acredito que, infelizmente, ela veio, foi um momento muito trágico, mas também ela trouxe os seus prós, né? Sim, as coisas ruins é que nem guerra. Uma guerra também te traz aprendizado, né? Exato. E você vai aprender com as dificuldades, com as coisas ruins, a melhorar, a se melhorar como ser humano, a se melhorar como cidadão. Nós passamos aí quase dois anos na obrigatoriedade do uso da máscara e o quanto foi importante, porque a gente aprendeu a sorrir. A gente olhava as pessoas e não via um sorriso, né? E o quanto é importante, o Cicrede, ele traz muito disso, né? Olho no olho, o cafezinho, o sorriso, o aperto de mão que te traz a confiança. Poxa, é tal pessoa que cuida e que me ajuda a gerir o meu dinheiro. E querendo ou não, a partir do momento que eu mexo no bolso de alguém... Opa! É! E quando você fala de crise, né? Você fala também, aí existe a oportunidade. Vamos falar de segurança, né? Por que não falar de segurança? A gente fala do sistema Cicrede, nosso rating é AAA. Quando a gente é analisado, avaliado pelas agências internacionais de risco, o Cicrede, por mais que ele consiga atuar diretamente no bairro, o nosso risco também é um risco baixo, né? Como sistema, Cicrede é AAA. Isso impacta onde diretamente, né? Eu entendo de duas formas, né, Pedro? Para quem é investidor, que pensa primeiramente na segurança e também na parte de, ah, o que o Cicrede faz de modelo é perene? É, porque já está há mais de 100 anos e apresenta esse nível de risco. Então, a forma com que o Cicrede atende o empresário no capital de giro, a forma consultiva com que os gerentes, eles analisam uma operação de crédito, direcionando, né, o empresário para adquirir uma determinada linha, porque entende que isso faz sentido para aquela empresa, né, para o empresário. Indo fazer a visita lá na empresa, conhecer o espaço da empresa, conversar o olho no sócio, entender a dificuldade dele e até oportunizar outras linhas que talvez o empresário não tenha enxergado, né? Então, essa troca, né, e quando existe essa troca de forma muito transparente e aberta, existe a soma, existe a inclusão e é isso que o cooperativo, ela faz, né? Que é somar forças para ter um resultado em comum. É isso. Tá ótimo. Bom, você falou aí que os produtos, como qualquer outra instituição financeira, também tem o banco, não importa quanto você tenha no banco, mas se você falou, você vai ganhar um prêmio, o brasileiro sai correndo. Para mim, tem alguém uma coisa que adora é prêmio, né? Não é? E quanto mais prêmio tiver, melhor. Só, nós estamos meio que em cima da hora aí, mas dá tempo aí, né? Só para ver uma coisa, loteria, você tem loterias aí que todo dia, né, porque agora o Brasil aqui é um cassino, né? Então, nós temos loteria de segunda a segunda. Mas você pega aí, eu vou colocar uma coisa, Mega Sena. Mega Sena está dando 3 milhões, 4 milhões, ah, essa semana não saiu, então, semana que vem, 10 milhões. E as pessoas têm apostado. Quando chega a Tele Sena, a Mega Sena, perdão, não é a Tele Sena, a Mega Sena de Natal, de Ano Novo lá, 300 milhões, você vê aquelas filas intermináveis. Como se eu não me satisfazesse com 10 milhões. Eu preciso ganhar os 300 milhões. Eu vou jogar o mesmo valor, vou fazer os mesmos números, né, mas eu só jogo na Mega Sena de final de ano, porque eu quero ganhar 300 milhões. Dá para você entender? Então, é a seguinte, mas isso já é, não sei se tem essa coisa do marketing, da publicidade, isso já é meio incutido no próprio brasileiro. Se você desce o prêmio de não sei quantos bilhões, você ia ter 200 e, 200 não, o Brasil tem 220 milhões, né, você ia ter aí 660 milhões de jogadores. Você fala, mas onde está essa turma? O cara vai três vezes na mesma fila para jogar. Por quê? Porque é bilhão. É um bilhão, é dinheiro que não acaba mais. Mas você tem 10 milhões no bolso? Não, não tenho. Quanto é que você tem no banco? Sei lá, acho que uns 2 mil, 3 mil reais. E 10 milhões não te quebraria um galho? Porra, lógico. E por que você só joga nos 200, nos 300? Não é isso, é sei lá, é meio psicológico. E aí a poupança premiada. Aí você falou em 500 mil, isso aí é bom. A nossa poupança premiada, ela acontece normalmente todos os anos, né, começa ali em março e vai até dezembro. E a gente entrega durante o ano aí mais de 2 milhões e meio em prêmio. Em outubro, que é o mês da poupança, tem um prêmio de 500 mil. E em dezembro tem um prêmio de 1 milhão, né. E para participar dela é muito fácil. Primeiro de tudo se associar ao Cicred, né. Abrir uma conta e depositar 100 reais na poupança todos os meses. Agora não pode, quem já tem a conta no Cicred, não pode usar a poupança que ele já tinha. Aquele lá não, são depósitos, novos depósitos. Isso, exato. Aportes novos, né. Então a campanha da poupança ali iniciou em março. Então, aportes realizados a partir de março, eles participam da premiação. E dobra as chances, né. Se for programado, né. Exatamente. Então, a cada 100 reais. Se você faz um aporte, é um ponto. Se você faz a programação mensal de 100 reais, você tem dois pontos a cada 100 reais. Então, na programação, você dobra as chances. E até um estímulo, né. Quando a gente fala que poupança é o produto do brasileiro. É o produto do brasileiro. E a poupança em si é uma forma de você estimular aquele investidor. Que às vezes não se entende que é investidor. Aquela pessoa que ela tem sim, né. Um fluxo de caixa. É muito justo. Às vezes, né. Mas, será que 100 reais, né. Ela não consegue iniciar. E vai que ganha, né, Pedro. E vai que ganha. Não, é. Vai, vai que ganha. Mas também se não ganhar, o teu dinheiro tá lá. E a gente vai se educando, né. É diferente da loteria que você deu dinheiro. Se não ganhar, você perdeu. E se não, o teu dinheiro tá lá. Entendeu? E aí, dá pra você fazer isso com a própria criança, né. Abrindo a poupança pro seu filho. É uma forma de você garantir alguma coisa um pouco mais ali na frente pra criança. E ele também já começar a ter essa noção de guardar. Porque isso aqui que é importante também. Educação financeira não é só aonde eu vou colocar meu dinheiro. Mas, como eu, como eu cuido do meu dinheiro? Eu tenho que separar alguma coisa, né. Não importa qual, quanto eu ganho. Eu tenho que destinar, olha, X por cento, eu vou guardar. Através disso, eu posso colocar 100 reais por mês? Coloque 100 reais por mês. É, o brasileiro, ele tem uma fórmula, né. Que é o quanto eu ganho, menos o que eu gasto, é igual o que eu guardo. Quando a gente, quando a gente, quando a gente, essa é a fórmula do brasileiro. Em geral, quando a gente analisa os países já desenvolvidos, né. A fórmula é diferente. É o quanto eu ganho, menos o que eu guardo, vai ser igual o que eu gasto. Então, primeiro, pense em guardar. E por que não iniciar? Por que não iniciar? É bacana quando você fala assim, pensando nos filhos, né, os pais. Sim. Por que não programar, de repente, a faculdade do filho através de um investimento conservador? E que ele concorre a prêmios, inclusive. Potencializando ainda mais os ganhos dele. Então, é uma forma de você culturalizar e mostrar para o filho, ó filho, a gente iniciou um investimento para você lá atrás. Hoje, você tem a possibilidade de estudar, né, e não ter um desembolso. É um estímulo mesmo. É um estímulo. Então, o Cicred, ele faz essa campanha anualmente da poupança. Exatamente com o viés, óbvio, né, de captar recursos e a gente conseguir emprestar na ponta. E também estimular os associados a investirem na cooperativa, né, e centralizar os recursos aqui. E é importante lembrar o seguinte, Leandro, que a pessoa vai lá, está fazendo, é lógico, ah, se eu ganhar, ótimo, né. Mas também, se você não ganhar, o teu dinheiro está lá. E no final do ano, né, aí quando tiver as assembleias, porque por ser uma cooperativa, você é obrigado a fazer assembleia e mostrar qual foi os resultados, você também vai participar de uma divisão, porque vai entrar alguma coisa para você, que vai, você está aumentando a sua participação na própria cooperativa, né. Sim, sim. Todos os anos, né, ocorrem as nossas assembleias. Assembleias. Para que a gente consiga apresentar todo o resultado do nosso exercício anual. E aí, lá é apresentada a distribuição, conforme cada produto, né. E aí, conforme você vai se esforçando, você vai sendo retribuído através disso. Então, eu já tenho uma graninha legal. Não, eu estou falando isso aqui, eu estou dando o meu, o meu, eu tenho um colega aqui do outro lado da rua, da avenida, chama Milton Neves. Ele é o campeão, né, ele é o campeão, mas é o Milton Merchan Neves. O Milton Merchan Neves. Não, mas aí, por exemplo, ele recebe lá e fala, ah, ganhei o meu, aí eu tenho um capital social, ele já falou, daqui a pouco estou comprando o ciclete com a grana que eu já tenho. O Milton é, mas assim, mas é verdade, eu já tenho uma coisa, só que o dinheiro fica lá como capital social. Se eu, para tirar aquele dinheiro de lá, você vai ter que encerrar a conta, aquele troço, mas não tem interesse. Quanto mais você tiver, maior a sua possibilidade de você, da sua participação. Exato, e como bacana o ciclo se fecha, né, ele se fecha e se inicia, porque a gente iniciou falando de como os gerentes, eles fazem esse ingresso do associado na cooperativa, né, que é através da cultura. Ok, agora a gente vai para a assembleia, prestação de contas, e como se fecha. Tudo que você gerou de relacionamento, existe uma prestação. E quem faz essa prestação? Exatamente a alta gestão da cooperativa. Ela vai, você tem a oportunidade, inclusive o associado, né, de conhecer a alta gestão da cooperativa no qual você faz parte. E você pode concordar ou não. Perfeitamente, Pedro. Isso aí que é importante, né, meu? Perfeitamente. Quer dizer, pelas votações, isso aqui, você pode concordar ou não, questionar. Isso aqui é importante, né? Exatamente. E aí o associado, ele consegue saber de fato para onde ele vai. Então, você falou da poupança. Ah, iniciei um investimento na poupança. Vai incrementar, vai incrementar diretamente o retorno dele de capital. Através do quê? Através da assembleia no qual ele vai ter a transparência, que não só foi o capital. Às vezes, o recurso que ele depositou ali, né, Pedro? Ele não investiu, mas ele deixou na conta e não aplicou. Ele falou, não, eu vou deixar aqui porque eu tenho as contas para pagar. Um exemplo. Mas 100 reais eu vou deixar na poupança e concorrer aos prêmios. Aquele recurso que você não aplicou, ele gera um saldo de depósito à vista. E também isso é calculado para o retorno de sobras. Até o que você não aplica, Pedro, o associado também tem o retorno de sobras. Então, isso é bacana. E onde o ciclo se fecha? Exatamente na assembleia, na prestação de contas. Que o associado, ele vê o resultado acontecer. O esforço financeiro dele deu retorno. E ali ele vê e concorda, não. Kaique e Leandro, não vamos chegar no final, mas, ó, nós falamos, damos só uma pincelada do cartão de crédito, né, nós falamos de avaliação. Mas, tem mais algumas coisas para a gente falar. Carteiras digitais, tag de passagem. Olha. Né? Outro dia ainda? Nós temos aí a proposta premiada. Não, a gente tem que voltar aqui, ó. Promoção do capital premiado. Sim, bem. E mais um monte de outras coisas aí. Nós estamos falando aí dos seus pagamentos, dos seus recebimentos, quais as possibilidades, o que a instituição oferece, aplicação, que isso aqui é importante, né? E os produtos, então, consórcio, uma série de coisas, que outras também, e sentir a diferença de uma instituição tradicional com uma coisa. Dá para a gente voltar aí, quem sabe na semana que vem aí. Ficamos com a agenda aberta aí, a Patrícia, né, a nossa, Patrícia Monte, que nos assessora aí também, assessora cooperativa em geral, ela vai, a gente vai... Patrícia Monte. Patrícia Monte. Patrícia Monte. Está presente aqui, inclusive, né, tem que fazer menção a ela também, agradecer o apoio dela também. Não, eu já sei. Que tipo de marketing, né? Eu já sei que ela é Patrícia, eu fico... Fazer uma menção honrosa... E eu não posso esquecer o nome, que é o nome da minha esposa, Patrícia, também. Ah, sem esquecer da ruim. Não, sem esquecer da justa causa, rapaz. Eu perco todos os aviores, eu perco até o meu capital social. Me leva a tudo, sem esquecer. A Patrícia Monte, ela é parente da Marisa Monte. Não? Não. Não, não saiba. Porque aí pode levar a Marisa Monte também lá para o Seguer. Mas a gente volta, dá para a gente marcar aí. Só que agora eu vou fazer uma coisa. E eu quero abrir espaço para os... Ouvintes. Os ouvintes, internautas, fazerem perguntas. Claro. Questiona, Ana. Mas questiona mesmo. Pode fazer pergunta se quiser, porque vai ter resposta. Perfeito. Ah, nem que for. Não sei. Não sei. Vai ter resposta. Pedro, da minha parte, agradecer. Muito obrigado. Fazer um convite aos ouvintes também da região de Santo Amaro. Amanhã é o dia junino para ir até a nossa agência, né? As agências de São Paulo também, que vão estar nesse dia. Abre das 10 às... Das 10 às 4 horas, né? Então vai ser um dia temático lá para conhecer o espaço, aqueles associados, que já são, obviamente, associados. Empresários e pessoas físicas da região que não conhecem o número de cooperativa, vai ser um dia atípico. Um desafio, ó. Cada associado leva um colega que não é associado para conhecer. Pode ser que... Olha, fala assim, você quer saber por que que eu tenho ali? Vou até lá. Você vai comer um pinhãozinho, você vai tomar um quentão, entendeu? Você vai ficar bem à vontade e aí você vai conhecer. E aí eu posso te falar por que que eu tenho à vontade ali. Tá certo? Ou tá sendo um garoto propaganda, hein? Eita, coisa boa. Só agradecer aí, Pedro, a oportunidade, né? Fiquei muito feliz com o convite aí para a gente estar junto. Olha, legal. E voltaremos a conversar, né? E já estava na hora, né? Porque a gente só ficou conversando, não, vamos, vamos, vamos. E assim, faltou tempo. Não, não falta tempo, não. Nós estamos chegando juntos aqui. Estamos, estamos juntos. E, ó, amanhã é dia 23 de junho, véspera de São João, o céu vai estar todo estrelado, mas, ó, o sol, o tempo está gostoso. Então, dá para a pessoa se aquecer um pouco. Porque quando chegar lá nas 10 horas da manhã no Cicrede, já deve estar aí com uns 17, 18 graus de temperatura, vai estar tranquilo. Exato. Vai estar ótimo. E o ambiente é caloroso. Tá bom? Então, olha, muito, muito obrigado, Kaique. Obrigado, Leandro. Obrigado, Patrícia. E nós vamos terminando o Metrópole em Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem, sim, o oferecimento de Cicrede, tá? Tchau. Tchau.